Eu sou o professor e da nossa festa em, com minha cidade, meu amor Eu sou, eu sou da La Roja, sou a Buxa Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, pra gata Quanto é pra ver? Quanto é pra ver? Quantos? Vamos, eu sou o quê? Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, pra gata Saciou, carinha dos irmãs, vamos, 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 vamos Terra linda, foi paixão, caiu, joga pra cima, joga pra cima Alvo de pobreza, Jesus, Jesus, e por as geniais Durantes, guerreiras, abra a bandeira, e veja o seu braço Terra linda, foi paixão, caiu, joga pra cima, joga pra cima Música 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 Música